Com 30 anos de carreira, milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais Uma banda que já colocou o Brasil todo pra cantar E levantou voo até o Japão Essa música é linda demais Sobe o som pra... Mascavo! Salve, salve Calderola! E vai! Simbora na vibração, reggae music! Simbora, Calderola! É assim, ó! Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Na, 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 na E vai! Oi, oi, oi Um anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore, não Vou cantar pra você Vem, ó meu bem Vem, ó meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vô, tá louco! Mascavó, vivo no Caldeirão, Marceleza, que demais! Ah, essa música é uma das suas galera, todos bem-vindos, é uma das coisas mais lindas essa música, né? E essa música, eu soube que ela surgiu, assim, num momento muito inusitado, assim, como um passe de mágica na vida do Prata, não foi não? Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu com o nosso Pratina, né? Como é que essa música surgiu, assim, em um minuto? Não, não foi em um minuto, assim, é uma história que, assim, quando nasceu a minha primeira filha, eu tenho três hoje em dia, né? Três meninas. Pai de menina, isso aí. E aí você tava com sua filha no cadeirão. E essa aí, eu já tava escrevendo a letra e faltava o refrão, né? Aí, quando eu tava em casa, eu e ela, assim, ela tava um aninho, completando um ano e tal, e ela tava naquele chiqueirinho, sabe? Na cadeira. É, aquela cadeirinha. E eu já tava com a melodia... E ela, assim, na cadeirinha, assim... Bebê chora bastante, né? Aí veio ela na cabeça, assim... Oh, meu bem, não chore, não vou cantar pra você. A hora que veio isso, estoura a cabeça. Estourou, deu pipoca na lâmpada. Acho que o pessoal vai curtir esse tipo de... Caramba, e curtiu, curtiu ou não curtiu? Curtimos até hoje, cara. Que loucura. Olha, essa música é de 99, cara. Ou seja, é uma música cantada até hoje. Lançamos no ano 2000. Ah, cara, que demais. E vocês estão com o trabalho novo Terra Multicor. Isso, exatamente. Um trabalho de cinco canções, né? Que a gente vem trabalhando aí nesse ano. Começamos fazendo uma homenagem ao nosso querido Almi Sater. Lançando Tocando em Frente, uma versão reggae, né? Que demais. Vocês fazem fusões, assim, com o MPP. Isso, demais. E essa é uma das grandes músicas, né? Incrível. Exatamente. E diferente, né? Porque a gente quis dar uma pegada mais pra frente da música. Então, porque todo mundo já ouviu Tocando em Frente, aquela versão mais... Mais... Clássica, né? Mais classiquinha, viola e voz e tal. E a gente deu uma pegada mais energética. Que legal, que demais. O pessoal do reggae adora transformar tudo em reggae. É, inclusive, eu tenho uma música do Tato, do Fala Mança, Asas, que é uma das músicas também que eu acho que... Cara, quando vocês cantam, quando vocês tocam, não tem como não cantar junto e não ficar maluco. Vamos tocar? Vamos nessa. Vamos nessa? Vamos nessa. Asas. Se prepara aí, galera. Levanta caldeirão, você aí de casa. Paz, caldeirão, segura a vibração. Simbora Caldeirão, olá! Você parece um anjo, só que não tem asa. Oh, meu Deus, quando asas tiver, posso ir lá em casa. Você parece um anjo, só que não tem asa. Oh, meu Deus, quando asas tiver, posso ir lá em casa. E ao sair pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostraram a ti E ao chegar apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um parotelos no teu olhar É assim, ó Mas eu não sou moleque Ainda não tenho casa, ia, ia Oh meu Deus, se um dia eu tiver visto minhas asas Eu não sou moleque Eu não, ainda não tenho casa, ia, ia Oh meu Deus, se um dia eu tiver visto minhas asas E ao sair pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostraram a ti E ao chegar apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um parotelos no teu olhar É assim, ó Canta comigo Mas você parece um anjo Só que não tem asa, ia, ia Oh meu Deus, quando asas tiver Vossi lá em casa, ia, ia, ia Você parece um anjo Só que não tem asa, ia, ia Oh meu Deus, quando asas tiver Vossi lá em casa E ao sair pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostraram a ti E ao chegar apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um parotelos no teu olhar A lua e 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 a Tá logo Acaba não, reggaetinho Graças e dolores adiados Mascado ao vivo no Caldeirão Salve Galera, muito obrigado Sensacional, vibe das melhores Tava ali com o Lucinho, não queremos que acabe não Muito obrigado por terem vindo Valeu, Deus abençoe, sucesso sempre Muito obrigado por terem vindo Foi um prazer enorme, demais Continuem elevando esse reggae alto astral Good vibes, que faz bem, faz a galera cantar Se emocionar, todo mundo junto É a missão da reggae music, né? Passar boas vibrações Mostrar uma mensagem de paz De amor De tudo que o mundo tá precisando hoje em dia Espalhar mais amor Amém, fiquem com Deus, um beijo pra vocês Uma salva de palmas pra Mascabou